Oi, pessoinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com você, você comigo. Rapaz, olha só quem tá aqui hoje, aqui no canal. Como que eu consegui a entrevista com esse cara aqui? Você viu que eu botei até uma roupa chique pra sua entrevista? Fidelis Falante! Ah, não, Dudu! Deixa o like aí, já, galera. A galera aí, já deixa o like, comenta aí pra nós. Inscreve no canal do Dudu aí, que finalmente alguém que entende. Eu mesmo, né? Prazer, né? Agora, essa gravada aqui... É, uai, você falou que era entrevista aí? Eu falei que a entrevista ia chocar, entrevista de emprego. Mas é chique! Mas mostra o vestimento de baixo. Tem que ser chique, que olha lá, olha a raiz, né? Daí, obrigado demais por estar aqui no canal. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser... A galera vai gostar demais, porque... Afinal de contas, Fidelis Falante é a sensação, né? Rapaz, você viu? Você viu que merda? Então é que as coisas estão rando, que nós estávamos até dando certo. Pois é! O cara começou com o canal esses dias, Aí assim, quando eu conheci, alguém chegou pra mim e falou assim, Dudu, já viu o Fidelis Falante? Eu falei, que isso? Fidelis Falante? Quem não viu aí, ó, vai saber agora. Que merda de nome é esse do Fidelis Falante? Aí pegou e falou assim, vai lá ver, ele entrevista cantor sertanejo. Eu fui ver, tinha um vídeo no canal, entrevistando o Jorge, eu falei, que que é isso? O Bruno canta, não posso ter medo de amar! E eu cagando no burrinho aqui. Como é que é o Pacheco? Admirando o seu jeito de dançar, dançando, sonhando, rebolando, sem parar. Su, você tá doido ou não? Falei, você tá doido que ele entrevistou de cara o Jorge? É, eu perdi o cabaço com o kit de bengala. Como é que eu vou conseguir entrar em isso aqui hoje? Não, é que é pra começar, vamos começar direito. Pode, tá aqui? Pode, pode. Eu posso também? Pode, até porque... Isso aqui deixa tonto? Dá, dá uma brisa, dá uma brisa. Dá uma brisa? Não, vamos mexer aqui. Até porque você tá aqui em casa também, não sei nem o que eu tô perguntando aí. Foda-se, né? O canal é seu, por isso. Mas é nós. Cara, pois é, então vamos começar aqui esse negócio aqui, ó. Pra quem não sabe, pra quem não tá no Planeta Terra, Fidelis Falante, tem um canal no YouTube, chamado Fidelis Falante. Muito criativo, né? Muito criativo. Inclusive, depois você me fala o porquê desse nome. Ele faz entrevistas, e até o momento, ele fez entrevistas com cantores sertanejos. A gente vai falar disso também, o Fidelis não é um cara que vai entrevistar só sertanejos. Eu tava sabendo, né? Aqui nos nossos bastidores aqui. Contei, né? É porque ele me contou. Fui informado, mas, até o momento, nós temos entrevistas dele com sertanejos. E eu quero saber, aparentemente, você já tinha amizade com esses caras pra caramba. Já. Mas, o que que te deu na cabecinha? Vou começar, vou perder a verdade com o Kid Bengala, vou começar com o Jorge. Cara, foi assim, eu comecei, na música, né? Cantava em boteco, cantava, cantava onde pagava, na verdade, né? Que não é onde paga, né? Às vezes até onde não pagava. É, na verdade, é bruma, o Jorge não paga, né? Fala que vai pagar e não paga. É verdade. Aí, comecei a cantar e tal, eu era tão bom cantor, que eu virei comediante. Eu era tão bom cantor, que eu virei youtuber. Aí, cara, eu tive esse, assim, na verdade, eu fui, tava até te contando, eu sou amigo do Israel Novaes, tudo começou com ele, né? O Israel Novaes, lá na época do estouro dele, lá da Dodi-Ram. Vamos pedir pro vizinho colaborar, aí a gente não vai sair treino, não, né? Ô, fé da mãe. Aí, cara, aí, assim, o que acontece? Uma vez eu fui na fazenda do Jorge, do Jorge Matheus, não conhecia ele. Certo. Isso. Você foi porque você andava com o Israel. É, eu fui porque o Israel foi escolher qual música que eles iam gravar junto. Eu quero aproveitar aqui, só te discordando um pouquinho, pra dizer que ele vai contar a história, como ele começou, por conta do Israel Novaes. Israel Novaes, sei que você vai estar assistindo esse programa. Ele vai assistir mesmo. Eu não tenho nada contra você, igual as pessoas falam que eu tenho. Tá bom? Já falou mal de você. É, já falei mal, falei mesmo. Mas, de acordo com o Fidelis, você é uma pessoa muito boa. E ele fala, pra quando não ia falar disso aí? Meu irmão. Não ia falar de Israel. Rapaz, o vizinho tá numa briga. Deixa o vizinho. Aí, deixa eu te falar. Aí, você foi pra fazenda do Jorge. eu fui pra fazenda do Jorge, cara, tem uns oito anos isso aí, Dudu. E aí, eu cheguei lá, cara, começamos assim, nós fomos jogar uma bola, escolher a música que o Israel ia cantar. Nós começamos a tomar uma, e fui contando piada, contando piada, e aí, resumo da história, ele falou, véi, você tem que virar comediante. Você faz o que? Eu falei, eu sou cantor. Ele falou, não, você é comediante. E aquele treino ficou na minha cabeça. Ele falou na lata, assim? Na lata. Ele falou, véi, você tem que virar comediante. Todo mundo rindo, os parentes dele, todo mundo, falou, você tem que virar comediante, comediante e tal. E o que que aquele treino na cabeça? O Israel já tinha me falado também, falou, véi, eu queria cantar, né? Você tinha um sonho. Nunca levei isso a sério. E aí, comecei a... Japa, gente. Aí eu comecei a levar isso a sério. E onde eu ia, parece que depois que ele falou, eu não sei se eu comecei a perceber mais, ou se as pessoas começaram a falar mais, todo lugar que eu ia, falava. Mayara falava, Mayara Maraíza, todo mundo que já era meu amigo, assim, meus homens, falava, véi, você tem que fazer comédia. E aí eu pensei, falei assim, cara, beleza, vou fazer comédia. Aí o Jorge falou, pensa um trem que eu posso te ajudar. Aí eu falei, mas como? Só se for com dinheiro, né? Aí eu falei assim, como é que ele vai me ajudar? E pra ele me ajudar, eu tinha que fazer um vídeo de entrevista. Só que eu falei, véi, eu não vou fazer entrevista normal, porque eu não sou normal. Eu tenho que pensar um trem que seja a minha cara, que é a verdade. E aí eu juntei tudo que eu gosto, que é pinga, mentira, e pobreza. Que é onde eu me sinto bem, no boteco ali, tomando um, ouvindo um forrozão, é o que eu gosto de fazer. Inclusive, quando você chegou, eu tava ouvindo um forró, você viu, né? Tava ouvindo o carro, ouvindo o forró boys. É, forró boys é bom demais. Aí eu falei, cara, vamos mexer essa entrevista. Aí eu liguei pro Jorge, falei, Jorge, tem uma ideia, eu vou fazer o talk show do pobre. Eu tava assistindo o Jô Soares. Falei, não, eu quero fazer um trem desse, só que de pobre. Aí eu liguei pro Jorge, falei, vou fazer. Aí ele topou na hora, véi. Falou, não, nós vamos e tal. E já chegou lá, aí meu amigo, quando você vai entrevistar o Jorge, eu vou fazer. A primeira vez que eu fiquei na frente da câmera pra entrevistar alguém foi o Jorge. o cu veio aqui na mão, aqui na hora, né? Pois é, eu não sei o que que eu, hoje eu com, já tomei experiência com a câmera aí, não sei como é que eu faria com o Jorge, você é de primeira. Não, mas foi uma merda, né? Eu acho um dos piores vídeos, que tu tem noção. O povo gosta, mas eu tava nervoso demais, cara. Demais, demais. Você imagina, véi, você entrevistar o Jorge e outro, ele era o primeiro. Então a gente não sabia até quando, até o limite da zoeira, até quando que eu podia ir, entendeu? E aí tinha vez que eu dava umas muito pesadas e falava, não, isso aí não, ele falou. Teve coisa que ele pediu pra cortar? Teve, eu falei no trem lá, ele falou assim, não, isso aí não, aquele negócio do DVD, da Mayara e Maraísa, que ele ficou chapado, ele falou, não, vamos falar disso aí não. Tô ligado, ele não gosta muito de falar dessas ações. não gosta não, ele falou que foi uma vergonha grande demais e tal, aí eu falei, não, então beleza. Aí fomos falando de outras coisas, mas aí foi, deu certo, né cara, depois dele eu fiz o Cristiano, Zé Neto Cristiano, e aí o povo começou a gostar, é rapaz, aí deu certo. se eu te parar de ganhar inscrito, eu falei assim, nossa senhora, mas já era o meu canal agora, agora o Fidelis. Mas não é competição não. Pois é, eu falei assim, eu tava pensando em começar a entrevistar também, mas jamais eu ia fazendo aquele formato seu. Falei assim, é genial, velho, engraçado. Cada um tem um jeito, né cara? Eu, por exemplo, é que no começo a gente é meio bobo. É, eu penso assim, eu já te assistia antes de eu montar o canal, eu até te falei, e eu penso assim, cara, pô, você entende, é um cara que sabe da música Setanei de verdade, diferente do Setanei G, tô brincando do Setanei G. Renatão tá aí, 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 mas assim, eu sempre fui um cara da zoeira, então não tinha como eu fazer um vídeo igual o seu. Tipo, apesar que você faz umas brincadeiras, eu não consigo falar sério hora nenhuma. Então, tipo assim, eu sempre fui um cara de fazer piada, sempre fui aquele cara do colégio que colocava apelido, entendeu? Porque apelido é igual rola, ou você coloca nos outros, ou você coloca no seu, entendeu? Eu preferi colocar nos outros, entendeu? Já viu? Você era um cara que colocava apelido na escola? Eu acho que eu tomava, eu levava. Você levava apelido, entendeu? Eu levava. E rola também. Rola também? Não, essa parte aí, não, que eu nunca tomei. Tu nunca? Eu era um cara, sempre fui da zoeira, e sempre fui, a minha verdade, eu acho que deu certo, assim, por um lado, porque é a minha verdade aqui lá, eu sou um cara da roça, eu sou um cara que eu não tenho, eu sou de Cataguases, Minas Gerais. Pé de onde? Eu nunca ouvi foda. Pé de nada. Não, mas... Pé de Juiz de Fora. Nossa, agora eu rio aí. É, é uma grande metrópole de porra nenhuma, lá tem duas coisas para fazer de bom, que é morrer e ir embora. Mas lá é muito roça, cara, então assim, eu nasci na roça, eu nasci no Cimprão, meus tias é tudo caminhoneiro, meu avô é caminhoneiro, então eu fui criado em boteco, em meias de boteco, bebendo pinga e falando mal dos outros. Então, tipo assim, aquilo lá é minha verdade, eu amo aquilo lá, tanto é que, tipo assim, os dias que eu tô de boa aqui, velho, eu vou caçar um boteco pra mim, que eu me sinto bem. Não é pra fazer graça, não é pra filmar, não, eu vou pra Trindade, no boteco do Gogó ali, ali, rapaz, é torrezo cabeludo. Você volta pra Cataguase, quando você vai pro boteco, você se sente, é, eu me sinto lá, que é esse torrezo cabeludo, sabe, vem com gilete, derrapar o cabelo. aqueles que você pega, pega na parede, já grudou, tem muito tempo na parede. Doença venéria ali, nem a NASA explica, entendeu? Eu gosto disso, eu me sinto bem ali, eu não sou um cara de luxo, eu odeio coisa de rico, de restaurante caro, eu não gosto dessas porras não, pra mim o negócio tem que ser, ripa na chulipa, mas você tá rico? Tô porra, moço, você tá rico, tô nada, você mora bem, não vou mostrar sua casa não, mas você mora bem, eu moro bem, mas assim, é negócio do meu pai, nem eu não, ah é? pegou herança? não, ele tá vivo aí, a gente já pegou herança, não, é, tô sentindo que ele dá uma morrida, não, falando em pai, não, mas assim, eu sou um cara que eu vivo bem, eu não minto pras pessoas, entendeu? mas eu não sou um cara, que eu sou pobre hoje, não sou rico, mas não sou um cara tipo assim, puta miserável, não, mas eu falo ser pobre na essência, eu não sei, nunca vai me ver, você nunca vai me ver naquele negócio de bistrô, restaurante gourmet, porque esse negócio de gourmet, é só colocar um palito enfiado no chistú, 50 reais, já vai pra 50 reais, bistrô, se eu entrar num lugar e for meio escuro, eu já faço, que é caro, é ou não é? bistrô, o que que acontece? é um boteco escuro, e caro, eu não, esses tempos a mim, não, 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 é um prazer que me diverte, eu não me sinto, eu vou, se eu sentar na mesa de uma casa, de um cara tiver dois garfos, eu já não sei comer, eu falo, não, isso aqui não é pra mim não, é dois garfos, o mesmo garfo que eu pego o arroz de lá, tem uma boca só, eu sou cimprão, eu gosto de ser assim, não tô falando pro povo sei, que isso é o certo não, eu sou feliz assim, entendeu? eu gosto de ser assim, eu fui no Bial, de beimudo e chinelo, o único da história, e ele perguntou pra mim, por que que você veio assim? porque você falou que eu vim à vontade, e assim pra mim é a vontade, e é o meu jeito, eu vou pra qualquer lugar, e depois que eu fui no Bial, eu fiquei mentido, agora eu vou em qualquer lugar, chinelo, se o cara falar assim, rapaz, você veio de chinelo, eu falei doido, eu fui no Bial, eu vou vir aqui, aqui que você é perto do Bial, você trabalha na Globo? você já viu o Bial? não, uma das maiores cabeças, que eu já vi na minha vida, parece uma caixa d'água, rapaz, grande a cabeça do cara, sério? o bonézinho nosso não cabe, não cabe não, disse que quando ele era pequeno, a mãe dele falou assim, meu filho, vai lá na feira, compra duas melancinhas, um abacaxi, aí ele falou, mas como é que eu vou trazer, ele falou, traz no seu bonézinho, ali é cabeçudo, se for parte normal, ela veio da vagina da mãe dele, com todo respeito, viu Bial? com todo respeito da vagina, é cabeçudo demais, mas eu sou muito feliz, cara, esse negócio que você teve no Bial, o Fidel já puxou esse assunto, porque ele quer se gabar, que ele foi no Bial, óbvio, você vai no Bial, ele não vai falar nada, mas é lógico, vai que eu nunca mais vou lá, mas geralmente já fui, você foi lá no Bial, você foi junto com o Zaneto Cristiano, fui, Zaneto Cristiano, cara, você contou aqui um pouquinho pra mim, como é que foi, pra chegar lá, porra mano, cara, que louco, né mano, você começou esses dias, e você já tem um reconhecimento merecido, pra início de conversa merecido, mas, o YouTube é fácil pra gente, a gente faz um vídeo aqui em casa e posta, agora você foi pra lá na Globo, é loucura, quando eu fui lá, que o Bial, o Bial tava entrevistando o Zaneto, eu tava lá atrás pra entrar, e ele começou a elogiar, falou, vai vir um cara aqui, que ele é massa demais, e ele é engraçado, e eu lá atrás, essa entrevista que tá sendo gravada, antes do programa mundial, antes de ser exibido, então assim, eu não sei o que aconteceu lá ainda, não, e aí, ele pegou e começou a elogiar, havia um cara massa, ele que conta tudo, sertanejo, um cara que, é muito inteligente, engraçado, rapaz, nessa hora, me deu uma tristeza, que eu pensei que ele ia chamar outro cara, falei, não é possível, esse cara, eu cheguei na produtora, falei, tem mais alguém pra entrar? ela falou, não, é você mesmo, aí eu entrei, rapaz, e eu vou falar um negócio pra você, eu conto o Bial, vou contar pra você aqui, se eu falar pra você que eu quase não fui, rapaz, porque é o seguinte, quando, eu não sei como é que funciona, assim como, a grande maioria tá assistindo aqui, nunca foi num programa, de televisão, eu nunca tinha ido, e aí eu tava aqui em casa, aí eu saí pra ir no açougue, e o telefone começou a tocar, só que eu moro em Goiânia, o Bial é em São Paulo, quando toca telefone? 011? 011? É cobrança, é cobrança, eu falei, Santander, vai cobrar quem paga, e não atendi, cara, você acredita? Eles me ligaram dois dias, você tá zoando? sério, e era fixo ainda, eu falei isso no Bial, inclusive eu falei lá, vai tá lá, telefone fixo, quando liga pra nós, que não é de São Paulo, é igual o sexo em casamento, quase nunca acontece, e quando acontece, não é coisa boa, aí, quando eu atendi, o cara falou, era mulher, falou tudo bem, aí falou o nome dela lá, falou, eu sou mulher do Bial, aí eu falei, e aí mulher do Bial, bom? Ela falou, bom, aí ela falou assim, você tem o interesse, de vir ao Bial? Por que que eles perguntam isso pra nós? Ela acha que eu vou falar, não, não, eu vou na Rede Vida, que é melhor, se eu fosse o João Kleber, eu ia, agora o Bial, aí eu fui lá no Bial, aí meu cu, nossa, o cu da gente, passa nem sinal de arfai, passa nada, nem agulha com manteiga, vou falar um negócio pra você, rapaz, você fala nada, uns quantos minutos, só você, eu fiquei no ar, eu acho que 16 minutos, você tá doido, mas eles vão cortar, capaz que vai passar um minuto e meio, é verdade, mas eu, mas a gente já, já fala, você tá doido, mas até o dia do Bial, o dia que eu mais tinha trancado o cu, era o dia que eu perdi o cabaço, agora o número um é o Bial, nossa, tranca a ruela, Dudu, um dia você vai lá, você vai ver como é que é, velho, nossa, é bom demais, Deus abençoe, passa rápido demais, velho, é igual o negócio mesmo, quando a mulher é gostosa, você acha que vai começar, já acabou, tem 40 minutos que eu tô aqui, é, não, é rapidão demais, rapidão demais, mas foi, pô, ainda fui com o Zeneto Cristiano, que são meus amigos, que é uns cara, que, inclusive, se eu puder agradecer, vou mandar pra eles assistir a essa entrevista aí, o Zeneto Cristiano, o Irineu e o Zé Toscano, rapaz, os cara que, quando eu cheguei lá, eu falei pra eles que eu tava nervoso, eles falaram, não, moço, vai de boa, e que cara bola demais pra mim lá, me ajudaram demais, levantou a bola, e falaram que eu fui bem demais, né, o povo vai assistir, vai ver aí, eu acho que foi uma merda, mas, dia 17 agora de abril, dia 17, talvez foi ontem, talvez vai ser ainda, não sei quem quiser postar essa merda, eu vou tentar postar esse trem aqui, pra ganhar a visualização, em cima de mim, em cima do seu nome, do Bial, e vou colocar, no Bial, agora em cima de mim vai dar errado, eu vou colocar, sua entrevista vai no ar à noite, bem de noitão, no outro dia cedo vai estar no ar, fechou, só pra eu pegar a visualização, então é nóis, você que veio aí pra conhecer eu, é essa bosta aí, já se inscreve no canal do Dudu, escreve no meu também aí, viu Fidão Rombato, vai tá, o Fidelis vai comentar aqui nesse vídeo, eu vou fixar o comentário dele aqui, pra achar o canal dele, é isso aí, se inscreve aí, deixa o like, deixa eu ver o negócio, eu acho que tá bom, não, é porque eu quero ver o negócio do foco, me deu a impressão que tava desfocado, mas não tá não, tá não, tá ótimo, tá de boa, um trem que eu queria saber de ser, fazer diferente, que eu tenho certeza que nem o Bial fez isso, que é contar um pouco da sua história, é, a sua história assim, por exemplo, tem uma história de bosta, vamos falar da história de bosta que você tem, você sempre cita o Israel, pra falar o início, o início do negócio, ó, o Israel e você, você conhece ele quando, que ano? conheci o Israel em 2007, sério, isso tudo? é, então você conhece ele bem antes da fama, bem antes, você não imaginava que ele ia ser famoso, cara, eu não, ele imaginava, é, eu achava que era uma merda, é, é, tipo assim, nós éramos igual o Cui Cueca, inclusive eu dei entrevista, uma vez pro Faustão, outra, fiquei chateado, hein cara, você não entrei em situação? dei, mas calma que eu vou chegar lá, o Israel estourou, teve aquele negócio do arquivo confidencial, aí me ligaram, morava lá no Tocantins, aí vim pra cá, na entrevista, aí, dei entrevista, chorei, tem que dar uma chorada, valorizar, é, dei uma chorada, puta, usei todo meu Wolf Maia, que eu tinha na vida, e nunca fiz escola de teatro, mas eu incorporei mesmo, entendeu, aí beleza, aí avisei minha família inteira, velho, rapaz, lá em Cataguase, minha avó fez um almoço, faixas assim, é, a família inteira pra assistir, aí o Israel entrou no ar, lá no Faustão, eu tava lá no Faustão, com ele, lá em São Paulo, aí, ele foi, ele ia cantar uma música, e o cara ia chamar o arquivo confidencial, aí ia entrar e riu, aí eu falei, não, agora estourei, vou nem andar na rua, aí na hora que ele cantou a música, ele falou assim, e com vocês o Israel Novaes, ele ia chamar e falou, quer saber, canta mais pra gente, cortou a entrevista, aí eu não apareci, rapaz, minha família tudo falando que eu sou mentiroso, fiquei triste demais, velho, como é que você ia provar que você ia gravar? eu fiquei feliz por ele ter ido, mas triste, porque eu falei, pô, uns 15 segundinhos de fama ali, o Faustão acabou com a sua vida, eu pensando que ia conseguir uma vaga na Malhação, chorando e tal, lascou, mas assim, a minha história é assim, o pior que foi mais vergonhoso ainda, só que você chorou e não foi exibido, não, eu chorei com uma história de medo, que não tinha nada a ver, era só pra demonstrar meus dotes mesmo, entendeu? você queria pôr uma carolinha, de uma fama do Israel ali, demais, cara, eu vou resumir a história, porque tem um pessoal que pergunta, inclusive no canal, eu nunca contei, eu sou nascido em Cataguase, meu pai trabalha no banco, e aí eu mudei, eu morei em mais de 15 cidades em Minas Gerais, e aí uma... falta só duas pra comentar todas, uma época meu pai foi transferido pro Pará, nós moramos lá em Belém do Pará, e depois de Belém nós viemos pra Goiânia, então você conheceu ele no Pará? não, eu conheci aqui, aí quando a gente veio pra Goiânia, o Israel, pra resumir a história, eu comecei, eu ia fazer faculdade, conheci ele antes dele entrar na faculdade, e eu entrei na faculdade, ele era meu veterano, quando é mais velho, é veterano? é isso mesmo, ele era mais velho que eu, vou pegar café, vai falando aí, vai, pega pra mim também, se tiver, o Dudu fez um café pra nós aqui, vou falar um negócio pra você, viu? tá docinho, o café é diabético, Deus me livre, acabou? tá acabando, tá só melado, aí, e aí você conheceu ele, ele é veterano, cara, ele era veterano meu, aí, beleza, tá bom moço, não é coca não, aí, beleza, aí nós começou, aí tipo assim, eu cantava, você cantava? cantava nos, tem muita gente que não sabe disso, eu cantava nos botecos, o Israel não tinha acesso aos botecos, aí o Israel às vezes participava comigo, nós até coitou fazer dupla, enfim, Israel e Fidelim, não, nem combina, era Mateus na época, aí ele pegou e, e nós tínhamos um amigo, o Álvaro Guilherme, que ele tinha um acesso de um bar, que em Goiânia bombava na época, era o Taurino, e aí ele pegou e falou assim, rapaz, do lado do cabalho, se nós conseguir cantar lá, porque o nosso negócio era pra comer gente, entendeu? não era nada profissional, porque nós era feio, pobre, se nós cantar num boteco, as meninas vai ver nós, já tá massa, vai achar que nós é cantorzinho, aí um dia ele foi lá, pra participar, eu e ele, chegou lá, só tinha uma vaga pra participar, o cara falou, só dá pra um cantar, e como eu já cantava em boteco, o Israel falou assim, não, põe o Israel, o Israel foi, subiu pra cantar, pra participar, era show do Rony Max, sim, e aí ele pegou e, e cantou, e o Carlão, tava lá, o Carlão na época, era o, o gerente lá do cabalho, do Taurino, né, namorava a Letícia, a Letícia é uma mulher que é, ela é assessora do Marquinhos, lá do Mix, todo poderoso, e aí o, o Israel cantou, véi, só que o Israel era muito louco, isso aí tem que tirar o chapéu pra ele, ele subiu pra participar, e ele cantou a música dele, ele não cantou a música dos outros, todo mundo subia e cantava, Jorge Matava e a galera cantando, e normalmente você tira no pé, ele subiu e meteu Dodi Han, cantou Dodi Han, aí, e detalhe, ele tinha feito Dodi Han, uma semana antes, eu tava com ele, quando ele fez a música, e aí ele, quando ele terminou a música, ele cantou, e ele já tinha outras músicas, já tinha Depende, já tinha Beijo Meu, e aí ele falou assim, o que que você acha dessa música, foi isso que eu falei uma vez na Record também, eu falei, eu acho que é uma merda, você tá doido, eu falei, não, nós somos pobres, aí se eu sou pobre, eu tô escutando a música que fala, quem não tem dinheiro é o primeiro de um cachorro, vai tomar no seu cu, aí beleza, resumo da história, já pegou, cantou e estourou, depois que ele estourou, eu comecei a andar com ele, e através dele, assim, já andava junto, comecei a viajar com ele, viajei o Brasil inteiro com ele, eu comecei a conhecer um por um, dos cantores, aí fui conhecendo, já tinha conhecido a Mayara, mas fiquei amigo da Mayara, ele me apresentou o Jorge, e assim foi indo, entendeu, eu fui conhecendo a galera, só que o povo acha que é fácil, foi assim, rapaz, teve uma vez, quando eu postei o vídeo com o Jorge, o cara comentou assim, esse cara é filho de quem, importante, pra ele conseguir entrevistar essa galera, aí eu respondi, teve até 5 mil curtidas esse comentário, caramba, eu respondi, ele falou assim, eu sou filho do trabalho, da fé e de Deus, quer mais? Porque nada foi fácil, o povo acha que tipo assim, talvez uma das únicas vezes, que o Fidelis falou sério na internet, é isso é verdade, nada foi fácil, assim, a gente faz comédia, o cara acha que você acordou um dia, e falou assim, é, será que o Jorge me refonte? é só pensar assim, o povo fala assim, não, é fácil, então liga pro Jorge, faz ele dar entrevista pra você, ele não vai no Faustão, porra, exatamente, como é que ele foi lá, então tipo assim, foi uma constituição, tinha 8 anos de amizade já com o Jorge, e eu bebia muito na casa dele, ele já vinha aqui, e eu combinei, falei Jorge, eu preciso de você, o Jorge tipo assim, não preciso falar nada do Jorge, o Jorge ajudou muita gente, o Cristiano Araújo, a Mayara Maraíza, Gustavo, todo mundo, e comigo não foi diferente, então tipo assim, eu falei Jorge, me ajuda cara, vai lá, porque quando eu pensei em levar o Jorge, em primeiro lugar, foi o que eu te falei antes, eu falei assim, cara, não tinha nenhum inscrito, e vou sair com o Jorge, é um tiro muito grande, mas eu vou sair, se der errado, ia ser uma vergonha da nada, ia ser demais, mas eu falei assim, cara, eu vou pegar um cara, que no meio, todo mundo sabe, que o Jorge não gosta de mídia, não é um cara que gosta de programa de televisão, sim, ele faz, mas ele não é um cara que gosta, e aí eu falei assim, eu vou pegar um cara que ninguém pega, porque aí os outros artistas vão pensar assim, rapaz, se o Jorge foi, por que que eu não vou? Exatamente. E aí eu peguei o Jorge, do dia que ele foi, aí eu falei assim, Jorge, você abriu, não abriu uma porta não, você abriu uma porteira pra mim, porque todo mundo que eu chegava, por exemplo, eu chegava, vamos supor, pera aí, teve alguém que você abordou e recusou? cara, recusar não, já enrolou, o Tiago bravo, enrolou pra nada, pela da puta, aí, aí eu cheguei no Tiago, tipo assim, ele ficava enrolando, aí eu falei, o Tiago, falei pra ele duro, falei, porra, o Jorge foi, aí o Tiago bravo, não vai? Aí eu falei, falei, ele veio que zoando, mas é verdade, mas ele foi de boa, entendeu? Inclusive, o Tiago foi o único que eu gravei duas vezes, não sei se você sabe, eu gravei um antes da Dona Maria, só que ele estava doente, não podia beber, e aí, eu gravei antes da Dona Maria, a Dona Maria estourou, ele falou, não, vamos gravar outro, aí, nunca foi ao ar, não foi, o que foi ao ar é o segundo, é o depois da Dona Maria, não, pois é, foi ao ar, o primeiro não, o primeiro não foi, apagamos ele lá, e não foi, foi o único cantor, Tiago bravo sendo dando trabalho, ele dá trabalho, é o famoso cantor prefeito, você conhece? cantor prefeito? é, só aparece de 4 em 4 anos, falta mais 3, falta mais 3, mas aí, tipo assim, cara, é loucura, eu ainda não tenho, estou parecendo que esse cara quer estourar, falando, mas é verdade, eu não estou estourado não, mas eu, para mim, é só um treino que eu faço, que eu gosto, o povo gosta, acha massa, e eu vou ser aquilo ali, se não gostar, também, rapa puta que pariu, eu sou assim, aquilo ali é minha verdade, quem gostar, bom, a minha ideia é só fazer uma entrevista, falando com os caras, que nunca ninguém falou, que eu entrevisto a pessoa, você pode ver, eu não entrevisto o artista, tipo, eu não entrevisto, você entrevistou o Irineu, é, eu não entrevisto o Cristiano, do Zenete Cristiano, ah, como vai ser o DVD, aquela música que você gravou, não, foda-se, já cagou na roupa, já cantou de pau duro, é isso que eu falo, entendeu, eu entrevisto a pessoa, porque o povo quer saber da pessoa, eu quero saber da pessoa, porque, tipo assim, se eu jogar na internet, Zenete Cristiano fala sobre a carreira, tem um bilhão, agora Zenete Cristiano fala dele, pô, o Zé contou que ele carregava lavagem para porco antes de cantar, ele foi contar isso no Faustão, depois de um ano da minha entrevista, então, tipo assim, para mim, eu acho massa isso aí, eu acho massa tirar a revelação da vida pessoal do cara, rapaz, falei bonito agora, nossa, agora, nu, eu gastei, vou até, como se diz, vou até cancelar essa entrevista aqui, porque eu achei que a entrevista era engraçada, rapaz, você está vendo, é engraçada, igual uma sessão de quimioterapia, é super pesada, corta essa, vai tomei no cu demais, né, Dudu, na vida, mas a gente toma o mesmo, só para completar o que você estava falando, a gente, quando a gente encontra, o que a gente gosta de fazer, é meio que assim, você falou mesmo, é o pau no cu da galera, você está fazendo o que você gosta, achou ruim, sai daqui, eu só tenho uma coisa, eu gosto demais de fazer o que eu passo, beber, e de dormir, só que não tem como ganhar dinheiro dormindo, aliás, às vezes passa essa propaganda, ganha dinheiro dormindo, meu sonho é descobrir como, é igual aquele, para de fumar fumando, eu estou tentando, não dá conta, para de fumar fumando, como que para? fumando, fumando, eu quero parar de fumar, fumando, não tem interromo, não tem fome, mas aí, eu prefiro, acho bom demais, estou feliz demais, só de estar com você aqui também, cara que eu sempre assisti, você é muito menor, pessoalmente, você também é baixinho, eu achava que você era, eu pensei que você era grandão, barbudão, bombão da roda, chega aqui, inclusive, você parece uma miniatura de Henrique, o pessoal fala que parece o Luciano, viado, é verdade, também, o Luciano é meu pai, para com isso, o Luciano é meu pai, esse pai do Cus, eu não vou falar, que cuzão, cara, você também é compostor, por acaso, você tem muita música em Israel, tem, aí aparecia, que música famosa em Israel, que é sua? Rapaz, famosa nenhuma, era só as bosta, era só, era, era, não, era só as bosta mesmo, cara, era só para completar o álbum, era, aí aparecia embaixo, Matheus Fidelis, é, Matheus, não, eu mudei muitas vezes, coloquei Matheus, coloquei Fidelis, depois Matheus Fidelis, que eu ia mudando, mas na verdade, eu vou te dar um exemplo, aquela música que ele canta com o Jorge, já vai entender? Sim, que é topo, que eu gosto, sabe? eu gosto, então, não é minha não, mas aquela música, eu conto como se fosse minha, porque foi o seguinte, nós chegamos chapados uma vez, nós chegamos chapados, e ele começou a fazer a música no violão, e ele estava muito tonto, e tinha um papel de pão do lado, e eu fui anotando a música, escrevi a música, porque ele falava, e nós dormimos, no outro dia, ele não lembrava da música, falei, você lembra aquela música que você fez ontem? ele falou, eu não fiz música ontem não, e aí eu mostrei para ele, e ele falou, rapaz, essa música é boa, e ele queria me colocar como compositor, como autor, eu falei, não, não tem nada a ver, eu só escrevi, e na verdade, eu posso contar para as mulheres, entendeu? eu chego lá, e falo, sabe aquela música? eu que escrevi, eu não estou mentindo, eu só não fiz, mas quem escreveu, eu não fui eu, eu fui comer umas aí, eu conheci, você comou a galera aí? cara, comi, por andar com Israel? já demais, é, é igual que esse tubarão, tem duas mulheres aqui, as duas quer dar para Israel, mas aí como ele pode comer só uma, a outra fica por cima, às vezes ele comia as duas, mas ele falava assim, já falou demais, aí chegava para a mulher e falava assim, eu te falava, não vai ter como eu ficar com você, mas dizem que ele é igualzinho, aí eu pegava, já que eu quei tubarão, e tem aquele peixinho que anda do lado, só para comer a rebarbinha, eu era aquele peixinho, você é o peixinho, é, hoje eu não estou comendo mais nada, é mesmo? não, estou namorando, é bonita, é bonita, mas assim, bonita é igual, qual comida você mais gosta de comer? o que mais gosta de comer? é, vou falar do, fala do trem top, do trem top, eu gosto de comer, cara, eu sou pobre, eu gosto de comer estrogonofe, mas como estrogonofe todo dia? você vai enjoar? você enjoa, você enjoou daquele, não, estou brincando, não, ficou tenso, é igual, é igual esse povo fala, eu fui lá no, 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 no Bial, o Bial falou assim, eu tenho três filhos, com três mulheres diferentes, aí eu falei, aí é fácil, o Bial tem filho? três, eu achava que ele não gostava, tem um filho, eu também, ele tem um filho de um ano, de seis meses, quatro meses, sei lá, ele falou, tem três filhos, é igual o Leonardo, o Zezé, tem um monte de filho, mas com uma mulher diferente, não, o Zezé é com a mesma mulher, o Leonardo tem um monte, quem mais tem um monte? Ah, não vou lembrar aqui agora, rapaz, tem uns cantores que tem um monte, o Leonardo tem um monte, o Bial tem três filhos, com três mulheres diferentes, eu falo, aí é fácil, eu quero ver fazer três, na mesma mulher, porque fazer um filho, na mulher da gente, não é fácil não, um filho, vai agora dois, três, na mesma mulher, mulher dos outros, é igual o pobre, você pode ver, vocês estão vendo aí, você só vê rico, fazendo tratamento para engravidar, rico que faz tratamento para engravidar, pobre não faz, que o espermatozoide do pobre, é o Highlander, não mata nem com bygão, rapaz, se o cara ejaculando as costas, ele vai arrastando, chega lá e fala assim, ele entra lá dentro, ele fala assim, onde é que passou o ônibus, púltero, é desse jeito, o pobre engravida, só de encostar no pobre, eu acho que pobre assim, é o bicho fértil, o autor do pobre, bate punheta no banho, aí na hora que enxuca, toalha, enxuca a mesma toalha, engravida, já viu pobre? pobre é assim, pobre é fértil demais, eu tenho medo de complementar pobre, eu sou tão fudido que pobre, eu não engravido mulher não, mas você joga descalço? eu jogo descalço, é? joga descalço, eu também não gosto de chuteiro não, o negócio é que as vezes, eu tenho um problema, que chama camisinha pijama, já ouviu? fica largo? não, quando eu coloco, a rola acha que a camisinha é pijama, aí dorme, aí eu tenho que tirar, porque fala, melhor pegar um verruguinho do que essa brocha, o que que é um gonorréio? é, eu gosto de curar doença com minâncora, to brincando, de acordo com o Fidelis, não usem camisinha, é, aquela teoria, no pelo eu vim, no pelo eu vou, to brincando, vai terminar o assunto da sua mulher bonita, disse que mulher bonita, é igual melancê grande, ninguém conta sozinho, rapaz, eu inclusive quero mandar um recado aí, para os caras que estão pegando minha mulher, tá ficando caro, o cartão de crédito, vamos ajudar aí galera, vocês querem só a parte boa? só a parte boa? você tá doido, não, mas eu não tenho isso não, tá doido, você tá sabendo alguma coisa que eu não sei? vamos continuar nossa entrevista, ver que tava, né, inclusive voltar para o rumo da compulsão, que você, não dá para entrevistar o Fidelis, cara, ele não, é falante, é falante demais, o cara não, não sossega no assunto, o negócio de compulsão, tipo assim, você tem, você tem quantas músicas em Israel, que ele gravou, que foi para o estúdio, não é, aí deve ter umas, eu nunca contei assim não, deve ter umas 20, umas 20 músicas em Israel, mas tudo uma bosta, tá, mas não interessa, não, vou te contar, eu quando eu cantava, eu sempre gostei de compor, porque eu sou muito, de, 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 doido, é, de criar as coisas, e aí, só que eu tenho um problema, que eu sou muito, é, a gente fala, como é que fala, tipo assim, você não consegue concentrar, né, você é disperso, é, isso aí, aí o povo fala que é, é, isso aí que foi de rico também, pobre não tem essa porra não, pobre é sonso, é sonso, isso aí, eu sou sonso, aí eu tinha que juntar com alguém, para poder compor, entendeu, e aí, como eu morava com Israel, morei na mesma casa que ele, e aí, morava três pessoas, morava eu, ele, a rola dele, diz, né, que a rola do Israel, meu amigo, é Ave Maria, faz aniversário em outra data, é outro ser, entendeu, é, ele é de aquário, o pau dele é de peixe, é outro signo, espinha em outro tom, eu acho que ele é, ele é de peixe, o pau dele é raro, não, é a faixa, aí, tipo assim, a gente fazia muita música, mas eu rodei demais, tipo assim, sou muito amigo de, de muita gente, é, que é compositor, que eu, eu sou fã, para mim é uma das artes mais foda que tem, é compor, tipo o Pacheco, o Douglas, tudo é louco, você pode olhar que é tudo louco, Douglas César, é, tudo louco, ninguém é normal que compõe, você também cantava, cantava antes do canal, eu parei de cantar para o canal, tem vontade de voltar não? não, nem? eu descobri que era muito ruim, é? é, você teve essa noção, depois que você fez sucesso com outra coisa? não, eu vou ler para trás, eu falei assim, mas deixa eu falar para você, tipo assim, as vezes eu acho que eu sou até bom, é? então vamos cantar, vamos, não, mas tipo assim, mas fala para a câmera, não é que as vezes eu sou bom, é porque tipo assim, você vê cara hoje em dia, inclusive eu vou mandar um recado para essa galera, que está assistindo, o povo fica mandando, não sei se manda para você, eu vou ficar mandando assim, eu sou o compositor, mostra a minha música, para tomar no cu, vai tomar no cu mesmo, tipo assim, eu recebo isso demais, eu quase não falo com os caras de composição, e por que diabos eu iria mostrar a composição do cara, que eu nunca vi na minha vida, para o Zaneto, não que eu, ah você, Fidesma, você deveria ajudar, você mentira, se eu fosse ajudar, eu iria ajudar os meus amigos, porque eu tenho um milhão de amigos meus, que é compositor, que não faz sucesso, eu iria ajudar eles, mas eu tipo assim, eu procuro não entrar nesse assunto com os caras, porque tipo assim, os caras já vivem isso 24 horas, então quando os caras me chamam para tomar um, os caras querem falar de outra coisa, querem viver outra coisa, entendeu? Então é isso aí, mas assim, quando eu estou te falando que eu acho que, você acha que o Fidelis, está famoso aí, porque ele pediu, me mostra, me apresenta o Jorge, parem de ficar pedindo as coisas, vocês são cantores, compositores, parem de ficar pedindo as coisas, você acha que o Jorge fez sucesso pedindo, o Bruno Marrone fez sucesso pedindo, o Tiago Bravo não fez sucesso pedindo, não é assim cara, entendeu? tem que conquistar as coisas, vai mostrando, é aos poucos, o cara faz uma música, e ele fala assim, manda para o Zeneto, aí eu falo, mas você tem música com quem? o cara, não, ele quer começar com o Zeneto, ele quer começar, comendo a Vera Ficha, não, vai pegar a Preta Gil doido, é assim, o que não vai cantar? não sei, eu quero ver, o pessoal quer ver, Fidelis Cantante, gostou dessa Fidelis Cantante? o que não vai cantar? vamos cantar, eu descobri, que o Fidelis é muito fã do Zezé de Camargo e do Luciano, é igual você, você não conheceu por conta do vídeo dele? foi, então, só para você ver que ele é fã, ele foi buscar a história dele, achou meu vídeo, então vamos cantar um Zezé, desculpa Zezé, não vai fazer uma cagada aqui com sua música, vamos destruir sua música aqui, fazer amor com ela, sou, solidão, solidão, ah, 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 eu não é uma ressaca de ontem, você vive uma ouvida pinga, né, eu sou uma ouvida pinga, você nunca ficou de ressaca, né, porque você, eu continuo bebendo, você continuo bebendo, eu gosto de mais, você não gosta não, cara, eu gosto, você tomou uma pinga? vamos, vamos, mas eu estou dirigindo, será que eu morro? Morre com a minha mulher de polícia, aí morre. Hoje tem dois ensinamentos bacanas, trazem sua camisinha e bebam quando você estiver dirigindo. Esse vídeo aqui tá... Falar um negócio pra você, tô feliz demais de você vir aqui me entrevistar. Porque eu sou um cara que eu penso assim, eu cheguei depois né, você é um cara que começou antes de mim. E sabe o que significa isso? Nada. Então, aí eu vou falar um negócio pra você, tô feliz mesmo, de verdade. Porque eu sou um cara que nunca imaginei dar entrevista pra ninguém, porque minha vida é uma merda. O povo vai querer saber o que é de mim, não sei nem o que as pessoas estão assistindo ainda. A pergunta é, o que você tá fazendo aqui ainda nesse vídeo? Eu não sei também, vai, vai assistir o Cetanejeiro. Roda. Não sabe nem o que tá falando. Agora você pensa, quem estiver assistindo esse vídeo de madrugada, deixa aqui, hashtag de madrugada. Na madruga. Na madruga, na madruga boladona. Deixa aqui, por que essa pessoa não tá vendo pornô? Pois é, as vezes já viu pornô. Você assiste mais? Cara, e o pior é que eu sou casado. Mas daí, mas você não tem pau? Porque a mulher acha que depois que o cara casa, ele para de bater punheta. Deixa eu contar um negócio pra você. Porque é jogo, treino é treino. Não, para. Ele só não deixa você saber que ele bate punheta. Não, eu falo. É que ciúme da punheta. Tem. Ela fala, você tá pensando em mim? Você fala, humm. Claro. É claro que eu tô pensando em você porque, nossa... A Vivi Fernandes me segue, cara. Sério? É. Porra não. Eu sou fã de duas pessoas do pornô. Ela manda nudes? Não. É o que eu queria. A Vivi Fernandes e a Emanuele. Você lembra da Emanuele? É um pouquinho velha pra mim, mas eu lembro. Aquele cineband privê? Sim. Que mostrava os peitinhos. Ela morreu, você viu, né? Ela morreu há tempo. Mas eu não fiz nada porque ela morreu, não. Porque eu já prestei muita homenagem pra ela em vida. E aí eu não precisei... Vamos respeitar os depuntos também, né? Eu não precisei homenagear ela, não. O máximo que eu fiz no dia que ela morreu, botei uma luva preta. De novo. Luto, né? É. É. Você tá doido, Emanuele. Onde você esteja... É com a direita. Vejo pra você. Nessa parte eu virei ambidestro, cara. Talentoso. Ah, depois eu quero ver. Não, vai ver não. É, você não vai ver não. É, você tem que acreditar na minha palavra. Você tá doido. Tá quase chovendo aqui, Dudu. Ó, vocês talvez não estejam vendo, mas já tá molhado aqui. E vamos ver o que é que vai estragar primeiro. O iPhone do Fidelis... Você vai botar um pedaço do meu programa pra eu assistir? Hã? Você vai botar um pedaço aí? Você fala do seu canal? É. Ué, qual que você quer que eu coloque? Ah, você que escolhe. Já assistiu algum? Um pedacinho que eu... Vou ser sincero, nunca assisti o seu canal, não. Sério? Tá fazendo o que aqui? Já assisti... Não, não assisti todos. Eu assisti do Jorge, assisti do Zé Neto, Cristiano, assisti do Thiago Bravo. Do Thiago Bravo eu quero fazer uma crítica. Tava longe a câmera. Tava. Vai tomar no cundo. Mas aquilo lá o povo falou pra mim, sabia? O povo falou assim, filma mais de longe. Porque tem gente que tem o celular, que não sei o que, que não é tão bom. Não consegue... Ah, toma no cundo. É porque assim, o povo que assiste vídeos, vocês são legais. Mas tem uns que é mó merda. Nossa. O cara é o seguinte, eu demoro postar vídeo por quê? Porque eu tenho que convencer o artista a me dar entrevista e tem que marcar um dia que o cara tá de boa. Pô, geralmente os caras que eu faço fazem muito show tirando o Thiago Bravo e o Gabriel Bravo. Aí eu digo assim, igual o Felipe Araújo. Pô, o Felipe Araújo é meu amigo que tem muitos anos. Tô marcando com ele há muito tempo. Consegui fazer entrevista com ele agora. Porque o cara acertou atrasadinha e aí fez muito show. Então eu tenho que marcar com o cara um dia que ele tá aqui. Aí tem que gravar. Aí é o seguinte, aí eu posto vídeo novo. Aham. Aí no vídeo novo, o povo vai lá e comenta assim, cadê os vídeos novos? No vídeo novo. Aí ele fala assim, ficou perto demais. Aí eu faço de longe. Aí o cara ficou longe demais. Fala, toma no cu então, é. Cadê o vídeo novo? Procurou no real dentro do vídeo no seu cu? É, tudo que eu faço, o povo assim, a maioria não, né? Mas tem um ou outro que fala assim, ah, devia ter bebido mais. Aí eu vou lá e bebo. Aí o outro falou assim, tá bebendo demais. Aí eu falei, toma no cu então, é. Você sabe o que que acontece com o meu? É assim, ó. É... Hoje eu tô falando, fazendo um vídeo do Zezé e Luciano. Você tem que falar dos Chitãozinho Charoró. Aí eu vou fazendo é mesmo, né, velho? Aí o próximo vídeo fala dos Chitãozinho Charoró. Por que você não fala o mesmo cara? Por que você não fala do Leandro Leonardo? Porque eu não posso lançar 513 vídeos ao mesmo tempo. Não, o povo tem essa loucura, né, velho? Eles acham que tipo assim, porra, nós... Eu fico puto com os caras igual a esse que tá assistindo aí, que não deixa o like, que não se inscreve no canal. É verdade. Porra, nós tá aqui gravando um vídeo, nós não ganhamos porra nenhuma. E você tá aqui até agora? Nós não ganhamos porra nenhuma. Você ganha dinheiro do YouTube? Eu não ganho, não. Você viu minha situação aqui, velho? Pois é. Nós não ganhamos, velho. Aí o cara não consegue dar um clique pra ajudar nós. Pô, clica aí, mano. Não, e inscreveu. Tanta gente que assiste meu vídeo... Deixa eu te falar like, né, não é igual o cu, não. Pode dar que não dói. Dá vontade. Entendeu? Pode dar like aí e se inscrever no canal aí. É verdade. Não é não? É. Se inscreve no canal do Porcene e no meu aí. Fechou? O meu, principalmente, porque o do Fidelis já tá estourado, né? Já que você vai escrever em um, escreve em dois. Escreve nos dois. É isso aí. Diz meu pai, onde come um, come dois. E agora você escreve nos dois aí. É... Hoje... Você contando, era cantor e tal. Foi difícil você fazer essa transição. Olha eu saindo da câmera, tanto que eu sou um bosta. É... Fazer essa transição de... Não, eu sonho em ser cantor. Não, mas agora me convenceram a ser humorista. Hoje, aonde o Fidelis... Quer chegar. O Fidelis humorista. Porque o cantor aposentou. É... Cara, eu tenho vontade, assim, ó. Eu tenho vontade de mexer, às vezes, cantando. Mas não música séria. Tipo, meio que pegada do Mamonos ali. Vou fazer... Vou começar a soltar paródia no meu canal. Mas o meu sonho mesmo é que eu vou sair agora em maio. Eu começo a fazer show. Show de humor, né? Stand-up com show de humor. E vai saber onde... Eu não costumo falar onde eu quero chegar, não, velho. Porque nós não sabemos de nada. Aham. Não, mas você deve ter uma vontadezinha, sim. Não, eu tenho vontade. Mas eu falo assim... Eu descobri uma coisa na vida da gente que nós não sabemos de nada, velho. Eu nunca sonhei que eu ia fazer vídeo pro YouTube. A pessoa que tá me assistindo, às vezes, o cara é médico. O cara queria ser advogado e a vida... Deus te leva e a vida te leva pra você. Então, eu não sei. Vai saber se um dia eu vou apresentar um programa na TV. Vai saber se eu vou largar isso aí e vou virar outra coisa. Eu tenho muita vontade de fazer meu show de humor. E tenho vontade, se a TV mudasse, de apresentar um programa na TV. Mas tinha que ser do meu jeito. É. Porque eu não consigo fazer aquele programa engessado sem falar... Deus me livre. Palavrão. Porque, tipo assim... Eu sou um cara que eu tentei fazer humor sem palavrão. Não consegui. Aí já comecei a falar palavrão. Porque é meu natural. Então, se eu fazer um trinco na minha verdade, eu tô mentindo pra mim mesmo e pro povo. Entendeu? Porque o palavrão, ele choca... Não é o palavrão. É o susto. Tipo assim, se você entrevistar o Fábio de Mello e ele soltar um cu, aí choca. Choca o Brasil. Choca o Brasil. Entendeu? E logo o cu que já deu tantas alegrias pra ele. Exatamente. Não é? Então, tipo assim... É só você falar de boa, velho. Todo mundo fala. Esse dia um cara comentou no meu canal. Ela falou assim, ó... Gosto demais. Assisto com meu filho, mas tá falando muito palavrão. Nossa, eu já recebi demais. Vou começar a proibir o meu filho de te assistir. Porque você fala muito palavrão. Precisava avisar? Aí eu falei, beleza. Quantos anos seu filho tem? Aí ele falou, 13. Eu falei, seu filho acessa a internet? Ele falou, acessa. Eu falei, que música ele escuta? Hoje em dia, não tem uma música de funk que não fala... Senta, senta num pau de não sei quem. Ou então pega na chibata do outro e não sei o que. O cara canta, velho. E o palavrão, tipo assim... O cara é pai da criança. Se eu for maior referência do que o pai dele pra criança, Ave Maria. Aí quem tá errado não sou eu. Exatamente. É o pai dele. Tipo assim, a gente era pequeno, a maioria da galera que assiste, a gente acha que é mais ou menos nossa idade ali. 25, 26 anos e tal. Rapaz, nós era pequeno. Você tem certeza que fez isso. Eu ainda sou pequeno. Só pra mim. É. Nós assisti o Mamonas e não entendia. Eu cantava, fui convidado, matava o Tissuruba. Eu não sabia nem o que era Tissuruba, velho. E cantava. Eu acho que eu falava Tissuruba. É. Porque eu não sabia o que era essa palavra. Mas eu cantava, velho. Tipo assim, isso não me fez um marginal, um cara que vai... Fui Tissuruba, consequentemente. Mas não por causa do Mamonas, entendeu? Ah, não. Eu cantava, fui convidado pra matar o Tissuruba. Eu vou no Tissuruba, porque o Mamonas... Não. Isso tem nada a ver, velho. Nos meus vídeos de domingo, que é o DP News, que eu dou notícias. É... Eu dou três notícias, normalmente. E a quarta é uma fofoca que eu falo foda-se. Porque tipo assim, ó. Maiara está namorando com o Fernando. Aí eu falo foda-se. Porque eu não gosto de alimentar fofoca. Eu não gosto. Aí o que acontece? Eu vejo o cara comentário assim, ó. Ou eu assisto seu vídeo com meu filho, para que se foda-se. Fala e dane-se! Ahhhh! Tá tomando chucu, cara! O cara aqui fala assim, ó, olha as bolas! Horas bolas, Maiara! Meu Deus, velho! Macacos me mordem! Esse aí ficou chuchu beleza! Uma boinação! Tem umas fofoca também que eu vou falar um negócio pra você, né velho? Não dá, cara. Maiara está namorando o Fernando. E... É por isso que eu falo foda-se. E... Vai mudar o quê? O cara fala, vamos sair hoje? Não, viado, eu ia. Mas a Mayara tá namorando com o Fernando, agora eu não vou poder ir. Ia chover, mas... Não, vai cuidar da vida sua, gente, pelo amor de Deus. O que me dói é isso da matéria. Aí vira matéria, não acredito que virou matéria. Vira. Vou ter que mandar um foda-se. Pois é, acabou a bateria. Super preparado pra entrevista, esse arrombado. Foi fazer uma entrevista, não tá... Bateria não, é cartão de memória, né? A bateria tava acabando também. Puta que preparação, super produção. Isso porque tava carregando antes. É, é, é isso aí, Fidelis Falante, não é talk show de pobre? É, mas não é miserável também. Rapaz, valeu. A sorte é que nós tava já no... Tava no final e mente já. No final e mente já. Não, e ainda bem, Fidelis tava falando sério já também, né? É, não, vamos falar mais... 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 Meu jeito, né? É igual o meu programa, o povo fala assim... E eu ri pra caramba. Não é um programa de comédia o meu programa, é um programa que você entrevista o artista pra saber da vida dele e tem uma pitada de humor. É. Às vezes nós ficamos bêbados e é engraçado, o povo acha, mas tipo assim, não é um programa 100% de humor, tanto é que não tem quadro, não tem outros humoristas. É só eu, a banda Tony Venni e o cara. Ah, o Tony Venni, cara... Sensacional, né? Sensacional. Ah, vai mandar um abraço pra ele, pro Elk, ele não tá vendo não, mas tá ouvindo. Ele é cego mesmo? É, demais. Porque já vi gente perguntando nos comentários, já viu? É, não, isso é um segredo, né? Ele é cego mesmo? É um segredo? É um segredo. Não podia falar, não? Não, pode. Porque eu sempre tive essa dúvida, porque tem vezes que você está falando e ele tá olhando pro rumo. Eu falo, não é possível que esse cara tá ouvindo. Mas ele escuta, ele só não enxerga, né? Ele vai caçando, né? É igual... Mas o Elk é um amigo meu, muito fera. E tá famosando. Tá famoso. Aparecendo em clipe de um backhanding. É, o Elk, ele é... O apelidou ele de radar. Por quê? Acima de 60, ele pega. Rapaz, ele gosta de uma véia, hein? Sério mesmo, cara? Morro de medo dele conhecer minha avó. Rapaz, ele gosta de véia. Véia. Sabe aquelas moedas nada a ver? Que ninguém quer pegar? Ele pega. Ele pega. Acho que é porque ele não enxerga, né? Deixa eu perguntar um negócio pra você agora. Deixa eu te entrevistar um pouquinho pra finalizar o entrevista aqui. É uma sauna, quer fazer? Não. Eu também não. Sauna gay. Deixa eu te falar um negócio. Você é muito fã do Zezé, né? Muito. Eu sou mais. Qual que é o CD que você mais gosta? Peraí, você tá me desafiando? Pode ser, ué. Qual que é o CD que você mais gosta? Cara, o CD que eu... O mais especial pra mim é do 92. É o ano que eu nasci. Eu também. Você nasceu em 92? Nasci em 92. Mas foi aniversário que mês? Fiz em março agora. Eu faço em maio. Então você é quase a minha idade que eu. Vou fazer 27. 92, você sabe a sequência? Sei. Vamos falar? Eu falo uma e você fala outra. Fechou. E se errar, ganho tapa na cara. Não, toma uma pinga. Toma uma pinga, então. Fechou. Eu vou errar de propósito. Vamos lá. Coração tá em pedaço. Peraí que eu vou abrir aqui. Vai lá. 92. Número 1. Ele vai tomar todas aqui de mim pra ver se ela acerta tudo. Vai lá. Número 1. Coração tá em pedaço. Número 2. Muda de vida. Ah! Número 3. Caro ou coroa? Eu pensei que era... Número 4. Número 4. Deixa eu me sintonizar aqui. Voando sem asas. Tá certo. Número 5. Leva minha timidez. Vamos ver. Tá certo. Rapaz. Número 6. Garoto de rua. Número 7. Peraí, mudou o lado B. Peraí. Lado B. É só de fita. Só da época de fita. Coração na contramão. Nossa. Rapaz, você é bom nesse trem, hein, velho? Estou gostando. Número vai. Próximo. Número próximo. Que eu esqueci já qual que é. 7 e 8 agora. Porra, velho. Peraí. Deu um branco aqui. Ainda falta Não Tem Jeito Não, por Deus. Linda, linda e cama de capim. Não, peraí. A 8, me leva pra casa. E agora? Agora, a 8, a 9. A outra... Vai ser por Deus. Não, não, não. Não, não tem jeito não. Não tem jeito não. Ah, você errou, hein. Não tem jeito não. Eu corrija a Deus. Vai, tem que tomar uma pinga. Caralho. Vai, vai. Não tem jeito não, depois. Por Deus. Depois? Linda, linda. E depois? Cama de capim. É. Eu errei ou eu errei? Errou, hein. Vai ter que tomar. Mas agora é a minha vez, hein. Então vai. Qual que é o seu preferido? Sem a sua olhar. Ô, filha da puta. O que que foi? Eu gosto mais do 94. 94? Então vamos lá. Número 1. Puta, eu vou esquecer que eu tô de ressaca. Agora eu quero ver. Salva o meu coração. Certo. 2. Já esqueci. Acho que é depois que você matar meu... Depois... Não. Salva o meu... Opa, se eu errei, eu já dei errado também, hein. Depois que você... Matar meu coração. Errou. É roubar meu coração. Uma pinga. Qual que é? Não. O nome da música você acertou, mas a ordem tá errada. A ordem tá errada? A ordem tá errada. O nome da música tá certo, mas... Porra. Fala lá a primeira letra aí. Uma pinga ele já vai ter que tomar. A primeira letra da número 2 é A. Será? Uai. Você quer tremar comigo e com o Spotify? A gente fica sem se amar. Boa. Mas errou. Vai. Número 3. Agora é. Agora é. Eu não vou lembrar. 4. Fala a primeira letra de novo. T. Puta, eu sei com quem é, cara. É... Eu não lembro. Quero um porre de amor. Nome da música. Eu não lembro o nome. Cusano, eu sou o melhor. Te amaram assim. Te amaram assim. Próximo. Vou dar uma dica. Composição do Joel Marques. É mesmo? É, uai. Tô falando. Cara, eu embolo, velho. Eu não sei... Não é que foi a primeira vez. Tá chovendo pra caralho aqui já. Vai. Foi a primeira vez não, né? Não. Errou. Duas pingas, hein? Começa com P. Por amor, te deixo ir. Boa. Próximo. Foi a primeira vez. Errou. Três pingas. Começa com B. Bandido com razão. Boa. Próximo. Bandido sem razão, né? Bandido com razão. Com? É com razão. Putz, né? César é socialista. Foi a primeira vez. Agora acertou. Próximo. Fala a primeira letra de novo. Putz, eu tô muito ruim, cara. Três pingas, hein? Tô muito ruim. Vê. Não é Vivendo por Viver. Não é mesmo. Mas você vai ver, né? Você vai ver. Próximo. Putz, se eu errasse essa, hein, cara? Logo essa, hein? Logo essa. A gente fica sem se amar, não. Já foi. Mas com V. De novo? De novo. Sei lá, vou ver o vipim. Você ganhou. Disse dele, ele ganhou. Eu ganhei. Mas de música, eu acho que eu ganho. Como que você quer fazer de música? De cantar e você não cantar. Será? Depois não vai continuar lá no meu canal. Isso aí. Pode ser? Pode ser. Vou chamar você um dia lá, porque tá chovendo demais. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo aí. Desculpa qualquer coisa aí, ó. Deixa o like no vídeo, por favor. Se inscreve no canal. E é nóis. Obrigado, Du. Valeu, cara. Vamos juntos. O prazer foi meu aí. Vamos correr da chuva. Corta essas bobeiras que nós falamos aí. Qualquer coisa. Não, depois tá fone. É nóis.